A muralha é alta demais. Podíamos distraí-los e entrar sorrateiros. Não. Usamos o portão da frente. O Cotton Khan queimou o nosso melhor espadachim. Humilhou o meu tio. Jacinou os guerreiros de Tsushima. Vou retribuir a gentileza. Repetindo os mesmos erros que mataram os teus amigos. É o que os Mangóis vão pensar. Mas desta vez, ataco eu primeiro. Espera aqui até eu terminar. Isto está lindíssimo. Pessoal, vão deixando-lhes o vosso like. Se estão a gostar aqui dos vídeos do Ghost of Tsushima. O que temos aqui? Confrontos. Ao te aproximares do território inimigo, podes desafiar adversários para um confronto. Quando o teu inimigo se aproximar, mantém imprimido o triângulo. Assim que ele atacar, larga. Triângulo para derrotares com um único gol comertivo. Depois, ok. Não tenho triângulo. Ok, depois larga. Perdeste o confronto? What? O que é que se passou? Ah, ok. Tem que largar num momento determinado. Próximo. Opa. 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 onde é um MODEFATO? Vamos ver... Éque é uma fata? Dizem que a este modo de fata é muito bom. Vamos ver se é assim tão bom... Olha ganhei uma conquista e tudo Agora morreu Outro Não sei se percebi bem aquela tática de ataque mas consegui O ataque parece-me bem interessante Nós disparámos na praia É que é muita não Opa! Acho que aquela cena é só no modo como somos O que é que está? Onde é que estás meu? Isto é tipo um grupo forte o triângulo sem largar É que ainda vem mais Estes inimigos também aqui do início são bem fáceis não? Mesmo assim já morri 3 vezes no jogo Opa! O cara sempre dá 2 golpes Eu acho que nós vamos ganhando aquilo e ganhamos para cura conforme vamos matar um dos inimigos Depois da lança Mas estou a gostar do combate vai ser bem divertido Não dá para continuar Não dá para continuar Tem de ser Recua Sozinha? Mantenha o caminho seguro Quando encontrar o senhor Shimura vamos ter de fugir Vou preparar os cavalos Faz isso Se não regressar em breve vai para a floresta Isso também é parte do prólogo Bem isto também ainda é parte do prólogo Ah espera aí tenho que quebrar Quebrar a postura do inimigo para ele perder o escudo Ok nós vamos ter que continuar aqui Opa o gajo atacou-me Opa! Opa! Será que podia curar? Pronto tiramos lá Aí morre Cura bem 2 Se tivesse um sozinho era melhor Será que eu posso estar a fugir deles? Vou controlar por aqui Oh Oh é Mas Faste isso primeiro Ura Foque 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 Esses 3 inimigos de uma vez É mortade Ah Um já foi E ai Agora 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 Boa 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 Parabéns tu também Boa lindo Espera ai eu não estou percebendo bem aquelas barrinhas amarelas lá embaixo Corra Ah ok Ok já estou a perceber Quando eu luto contra os inimigos e aparo coisas e tal e mato inimigos Vai enchendo aquelas balinhas amarelo Elas estão pretas agora vai enchendo amarelo E depois eu posso usar aquilo para Para repor a barra de vida que é a barra vermelha de baixo Evitar flechas Antes de dispararem flechas os arqueiros mongões alertam os seus aliados para se agacharem E ai Que maluco Pronto já foste Já ganhámos ali uma Opa pesquivera ok ok Posso pesquiver Boa boa Onde é que está o arqueiro Opa o arqueiro não te vi meu Opa 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 Mas eles também são mais fracos Vem Podemos subir aqui Tem mais morto que vivo Derrota os mongões atravessa a ponte para salvar o teu tio Se isto é o prólogo e já estamos a morrer tantas vezes Eu imagino Opa Quase que morríamos Eu imagino mais para a frente no jogo Mas o combate está bem desafiante estou gostando Confronto Ok Ok Aqui bem boa Próximo Bem aqui já é a luta normal Próximo 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 Um já foi Um já foi Um já foi Boa Está tudo bem O gajo também consegue Também consegue defender os nossos golpes O gajo também consegue defender os nossos golpes Não precisa dar no trailer, eu acho que é... é isso mesmo. Se é que fosse mais para a frente do jogo, afinal é mesmo no prólogo. E vim para te matar. Ah, pois é para fingar a honra. É a mesma coisa. Ele está ali, eu pensei que ele tinha morrido no início. Vou mostrar-lhe o sobrinho dele. Destruçado e humilhado a implorar para se juntar ao Império Mongol. JIN! Isto... É o teu fim, Sr. Sakai. O que está acontecendo agora, ele pude dar uma história? Não, não é? É o teu fim! Não, não é? Vá-me ver a matar-te O que é que eu tenho de fazer aqui? Nada? É só defender o gajo? Acabou? O que é que o gajo acerta-me com... Acerta-me com o golpe e já fico derrotado. O que é isso? O que é isso? Por isso não. Podia ter sido pior o gajo. Podia ter matado. Jín... Ajuda-me... 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 E a polícia ainda está a ter um bocado de problemas para aguentar com isto. Ela já está ali a bufar um bocadinho. O teu pai protegia as pessoas acima de tudo. Ele era um verdadeiro samurai. Ajuda-me... 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 O teu pai morreu em batalha a salvar o seu único filho Foi recompensado com uma morte de guerreiro Agora tu Vais continuar o legado dele O espírito do teu pai Vive nesta espada Assim vamos entender A história da espada Amanhã Vens para a minha fortaleza Sob a minha tutela Hoje Dirás adeus ao teu pai Boas notícias, estamos vivos Quero dizer um bocadinho Entre o morto e o vivo Nos momentos Como posso salvar? A história do vento aqui acho que tem um papel importante dá para ver Segue o vento, dá para ver também nos trailers que o vento representa alguma coisa importante porra que isto é mesmo lindo é agora que a ps4 vai incendiar O que é que está aí? Yuna? Onde estás? E tirou-me pela ponta O que é que eu tirou pela ponta? O teu tio Pelo menos estás inteiro Jurei proteger esta ilha com a minha vida Mas agora os mongóis roubaram-nos a nossa terra Mataram os nossos chamurais Esqueceste-te do que é enfrentar alguém mais forte do que tu O que é ser fraco Por vezes quando olhas a morte nos olhos Fazes o que for preciso para sobreviver O cã espera travar uma guerra contra samurais Vai antecipar tudo o que fizermos Se não arranjarmos novas formas de o surpreender É assim que salvaremos o senhor Shimura E reconquistaremos a nossa terra Vais precisar de ajuda Cavaleiros, os cães de ataque do cães São demasiados, esconde-te! Nas ervas! Opa! Será que nos viram? Não, mas foi por pouco Os gajos também são meio ceguetas, não é? Devem estar à tua procura Já foram? Miseráveis, assustaram os cavalos São cavalos de samurai, treinados para regressarem aos seus mestres Ah, ok, então vamos a subir pelo cavão Engraçado Anda cavalito Verão os dois logo Nossa, é aqui o branquelas Devem andar atrás de ti Separa-me-nos Eu distraio-os enquanto foges Não te vou deixar Até salvarmos o meu irmão Preciso de mais aliados Guerreiros treinados Como o Sensei Ishikawa E a Masako Adachi Podem ajudar O meu irmão também Quando o salvarmos Terás o melhor ferreiro da ilha do teu lado Fará qualquer ferramenta Para salvar o teu tio Olha, boa, vai dar jeito Algo para subir a muralha Sonha? O Takar pode fazê-lo Onde está preso? Foi preso perto de Ketchi Vai até lá e investiga Irei lá ter Ele não vai durar numa jaula mongol Yuna Vamos salvar o Takar E o teu tio Um gosto fechado Estamos a controlar a câmera Mas o cavalo não Ah, agora sim Epa, tá Magnífico Com esta musiquinha Muito bom Impressionante mesmo Imagino para quem tiver a PS4 Pro E como o meu amigo Debra Vai estar ainda muito melhor Opa Por alguma coisa aqui Ah, e não posso esquecer de agradecer Porque eu estou a jogar Graças a ele Que me passou A conta para eu poder jogar Obrigado Debra Mapa e registros Estão agora disponíveis Opções para ver A ilha de Tsushima Explorar a Tsushima Para descobrir novas localizações Isto é um conto O código do guerreiro Termina contos para expandir a tua lenda E adquirir novos recursos e habilidades À medida que a tua lenda cresce Vais aprendendo poderosas técnicas novas Isso é bom Escolhe o teu próprio destino E deixa que o vento te guie Ah, espera aí Calma Não era para aí Não era aí que eu queria marcar Realmente Mas Não é que eu marquei Deixa eu ver Recursos e artigos Campanhas São guardados no menu Das coleções Espera Eu queria tirar daqui o ponto Como é que eu tiro o ponto? Desmarcar Desmarcar Ok Então nós temos de ir para onde? Templo Dourado Aqui Não Viagem Eu já nem sei Castelo Caneda Nós estamos aqui Espera Temos aqui um ponto de interesse Vamos lá ver o que é que é Onde é que é isso? Segue o vento de guiador Para chegar ao objetivo marcado Deixou aqui um bocado A ver o tutorial Para ver como é que isto funciona Segue o vento Onde é que estás vento? Ah Aquela cena do vento Eu ponto Agora percebi Demorou Mas foi O que é isto? O que é isto? Chegaste a disposição marcada Afinal era aqui Porra Nenhuma coisa nem outra Reflexão Reflexão Sobre o refúgio Vamos fazer aqui uma meditação Usar para olhar em volta Para adorar do templo Águas despertam Mundo reflexo Vou pôr aqui Águas despertam Agora temos mais três Sumersão ao natural Ao crescer tudo a briga Luz apaga a sombra Vamos seguir aqui O trajeto de água Firmes ficamos Nunca vergando Onde está o outro? Ah está lá em cima Juntos subimos É essa mesmo Águas despertam Agora está a recitar O poema Está fixe? Sumersão ao natural Juntos subimos Subimos Rio acima Cita do refúgio Águas despertam Sumersão ao natural Juntos subimos Agora opções para ver Aqui está uma imagem A mesma fixe Vou ter que tirar aqui Uma captura nisto Para... Então onde é que era? Podes usar amuletos Para perfeiçoar As tuas habilidades Vamos ver aquela cena Que nos ganhamos Onde é que está? Aqui não tem nada Vou colocar isto Praça do Ashiman Amuleto equipado Amuleto de defesa menor Matar inimigos Que estar ligeiramente A saúde Isso é bom Podemos para aqui Outro Mas ainda não temos Está tudo bloqueado Aqui é a exploração Explora Sushima Para encontrar Várias atividades Que melhoram As tuas habilidades Tem muita coisa É bem fixe Recursos que apanhamos Que campanhas São guardadas Na tua bolsa Eu queria ver Onde é que equipava Aquela cena Deixa eu ver Ornamentos Devia ser aqui Devia ser aqui Não é? São cenas Que nós podemos Apanhar Nós apanhamos Ali umas flores Sua habilidade Visual não São as espadas Já temos esta Para já Nossa espada Espera Espera Aqui Boa É aqui mesmo Temos aqui O capacete Do herói E a fita Do refúgio Fita branca É esta Esta que nós fizemos Ih Está bem fixe Vamos equipar Aqui o que é Que podemos fazer Herói De fichima Ah não Por já não vou Pôr a máscara Assórios de cabalo Bem É até Está bem fácil De perceber Não Deixe estar Aquilo Aqui o braço Cloroso do sol Uma música capaz De mudar o clima Desliza Para a esquerda No outro Espada Para tocar Melodias Na flauta Ah Que engraçado Boa Lindo Bem Com esta melodia Me despeço Pessoal Portanto Já sabem Deixem aí Nos comentários A vossa opinião Que estão a estar Sobre o jogo Deixem também O vosso like Para saber Que vocês gostaram Ajuda a divulgar E então Vemos aí Num próximo vídeo Pessoal Um grande abraço E até a próxima Tchau